Muito obrigado Sr. Presidente, caros colegas, cumprimentava o Sr. Engenheiro António Paula Soares da ANPC, o Dr. João Crespo, Presidente da PMVE e os restantes membros das associações, diferentes associações que nos estão a acompanhar. Eu queria agradecer a vossa presença aqui, dizer-vos que de facto o cenário nesta casa relativamente à discussão dos equídeos é preocupante. Nos últimos tempos, de forma cada vez mais persistente, tem vindo a gerar alguma preocupação porque é provocada por gente que não entende nada de equídeos, que se julga conhecedor e mais amante dos animais do que qualquer outro de nós e que se entutela como os arautos daqueles que defendem os direitos dos animais e todos os outros não o fazem. E portanto, há aqui um perigo em toda esta discussão, porque é feito de forma sistemática e persistente, sempre que há uma alteração do hemiciclo em termos de forças partidárias, lá voltam à carga com iniciativas legislativas, cujo objetivo final todos nós sabemos qual é. E portanto, a primeira inquinação destes projetos que vêm sendo apresentados ao Parlamento do Brasil são logo gerados de vício porque, se fossem sérios, deveriam, desde logo à partida, ouvir as entidades e as associações do setor para saber o que se passa, o que existe, como funciona, mas não, estão muito aquém disto. Não vale a pena escondermos também a realidade, é de facto notório que em Portugal existem situações de maus tratos em animais, em todos os animais, e também nos equídeos. Existem animais abandonados em vários locais e aquilo que importa, como corroboro daquilo que nos foi dito aqui pelo Dr. João Crespo, não é por falta de legislação existente, é possivelmente por falta do cumprimento da mesma. É inadmissível, e devemos fazer esta análise, que os serviços da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária não têm os meios necessários e os recursos necessários para darem a resposta que o país precisa. Os próprios meios fiscalizadores dos agentes da GNR, da natureza, também não conseguem dar a resposta cabal. Os próprios autarcas, quando há situações em que os terrenos são das autarquias, os animais estão ali a pastar, à frente de toda a gente, completamente abandonados, e as autarquias nada fazem, ou não querem, ou não podem fazer. E, portanto, não vale a pena estarmos a esconder uma realidade que, de facto, existe. Esta nota funcional que querem dar exclusiva aos equídeos, como eu já disse, tem um objetivo e tem um propósito. Mas eu devo relembrar aqui, nesta Comissão, que a propósito dos equídeos, uma das grandes vertentes, uma das grandes vantagens de uma grande espécie autóctone portuguesa que é conhecida e reconhecida no mundo inteiro pelas suas aptidões, aliás, pelas suas múltiplas aptidões, que é um animal, estou a falar de cavalo lusitano, que consegue fazer várias vertentes, desde o dressage, ao toureio, à equitação de trabalho, à atrelagem. E, portanto, estar a limitar uma espécie que tem uma aptidão multifuncional é estar a castrar uma espécie portuguesa com grande tradição, com grande orgulho para todos os criadores de cavalos em Portugal. Agradeço a vossa participação. De facto, aqui, em termos legislativos, algumas afinações que podem ser feitas. Esses manuais funcionais são muito importantes para que o possamos aproveitar e ajustar àquilo que é a realidade dos diferentes criadores de equídeos em Portugal. E, portanto, estamos receptivos. Eu devo-vos dizer que, e para terminar, que, de facto, nesta casa o perigo iminente como este projeto de lei 90 que aqui estamos a falar hoje existe, mas está dependente de forma muito séria da parte do PSD podem contar sempre que evitaremos que estas situações possam ocorrer. Agora, resta saber de que lado o Partido Socialista que neste momento está no Governo possa estar. Até que ponto eles possam ceder a alguma negociação com estes partidos de alguma forma fundamentalistas em termos de animais e que possam ceder e esse perigo de facto existe e esperemos que não venha a ter resultado e nenhum desfecho que contraria aquilo que é a natureza dos animais. Muito obrigado.